O primeiro mutirão fiscal é uma iniciativa do governo do estado, em parceria com o poder judiciário e nesta edição também com a prefeitura de Cuiabá. A cerimônia da abertura contou com a presença do governador, além de outras autoridades. O mutirão da conciliação está acontecendo aqui na Arena Pantanal. Os camarotes foram transformados em salas de negociação. O mutirão fiscal começou hoje e vai até o próximo dia 24. Serão 12 dias de atendimento. O horário para o público começa às 8 da manhã e vai até às 18 horas. Sábados e domingos começa às 8 e vai até às 12 horas. A oportunidade é de ouro, porque você tem uma chance de eliminar, quitar uma dívida que vem arrastando há muitos anos. A iniciativa que o governador do estado está fazendo é muito boa para a empresa, para as pessoas físicas, jurídicas, que vem aqui e vai ter uma oportunidade de quitar a dívida com o governo. O Walter era comerciante e veio acertar uma dívida de mais de 120 mil reais. Dívida de que, Sr. Walter? Foram erros de informação, que é descumprimento de obrigações de tributos. O contador não entregou a GIA e alguns documentos relativos ao ano de 2007. Com desconto, pagamento à vista, o senhor paga quanto? Hoje gerou agora aqui no sistema um pagamento à vista de 11.153,56 reais. Tem a opção de parcelamento até em 84 vezes, aí vai descontar, não caiam os descontos no juros e na multa. Esta estrutura que estamos mostrando agora foi montada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. O objetivo é receber dívidas de IPTU, de ISS, multas ambientais por não construção de calçada, de não construção de muros, multas também por queimadas, multas do PROCON Municipal. Enfim, todas as pendências que o contribuinte tiver com a Prefeitura, esse é um ambiente preparado para recebê-los em boa condição. Eles vão sair daqui já com parcelamento ou com pagamento à vista, se for o caso, já com a certidão negativa e também com a baixa no protesto, se o título tiver protestado. Para quem ainda não compareceu, mas pretende comparecer aqui no mutirão para tentar acertar a sua dívida com o governo, o secretário de Estado de Fazenda, Paulo Brostolin, deu todas as informações. Nós teremos em torno de 100 pessoas fazendo atendimento, está dividido entre Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, Secretaria de Fazenda e Prefeitura Municipal de Cuiabá. A expectativa é fazer um atendimento adequado para o contribuinte, um atendimento de qualidade, aonde o Estado possa estar arrecadando. O desembargador Paulo da Cunha, presidente do TJ, falou sobre o trabalho do Judiciário no mutirão fiscal do governo do Estado, deu mais detalhes sobre a estrutura montada. Nós estamos colocando à disposição 12 magistrados, 200 conciliadores e toda essa estrutura que será feita aqui. É lógico que tem outros órgãos colaborando também, por exemplo, o sindicato dos contadores estarão à disposição para realizarem o cálculo a serem negociados. Já no discurso de abertura, o governador Pedro Taques agradeceu os parceiros e fez uma convocação para todos os devedores do Estado comparecerem aqui na Arena Pantanal. Confio muito em atividades como esta, atividades que não representam apenas uma pessoa, mas representam várias instituições. Aqui nós temos não a força do governador, do presidente do Tribunal de Justiça ou do prefeito de Cuiabá, do Procurador-Geral do Estado, mas aqui nós temos a força das instituições Mato Grossense. Parabéns a todos e vamos pagar as contas. O governador Pedro Taques está bastante confiante no sucesso deste mutirão. A ideia é que possamos arrecadar aí de 150 a 200 milhões de reais, mas eu não quero fazer previsão. Se nós aqui conseguirmos que o cidadão saude a sua dívida, saia com a certidão negativa de um real, o esforço já terá sido cumprido. Portanto, estamos muito felizes de dar início a este mutirão e otimistas no sentido da arrecadação. Música